Oi, Ceremonia do Tular da Tela, tudo bem com vocês? Então a gente tem que gravar mais um vídeo, o vídeo de hoje é o vídeo do vlog da minha viagem Que é tipo um São João, mas não é o São João, é a ressaca do São João Porque, dá licença, meu amor, dá licença Mas enfim, solta a vinheta e bora pro vídeo Enfim, gente, a gente vai pra São Francisco do Conde, eu acho, né? Alguma coisa assim, que é onde? São João de Jesus Tá bom, cara A gente vai pra São João de Jesus, só que a gente tá em Petrolina Não, Petrolina Onde é aqui mesmo? Alagoinhas A gente tá em Alagoinhas E a gente tá na casa de minha tia Ela é minha tia, né? A gente tá na casa de minha tia E amanhã, da minha prima E amanhã, cinco horas Tia prima E amanhã, cinco horas da manhã, a gente vai ter que acordar pra ir viajar Pra São Francisco do Conde Enfim, eu vou mostrar aqui o lugar que eu tô pra vocês O quarto que eu vou dormir, mas minha irmã do vídeo ali Que linda Enfim, beleza Ó, aqui tem a porta Top Aí aqui tem um, não é legal isso Aí aqui tem um guarda-roupa gigante Aí tem outra cadeira, top Aí tem outra cadeira, top Eita, trevão Aí tem esses negócio assim, aí tem a cama ali Gente, essa cama faz massagem Jesus, olha isso Tem um bagulhete em cima dele de fazer massagem, tá vendo? Adorei, fiat, adorei Aí aqui tem até uma visão Aí ali tem o sapatinho é prima Aí tem as coisas Enfim Aqui tem o bagulho aqui Aqui tem essa mesinha Aqui tem isso Agora eu vou mostrar o banheiro Ai, viado, quase que eu escorrei Ó, no banheiro Tem a poça do banheiro Obviamente Aqui tem um espelho gigante Adorei esses espelhos Tô pra tirar só Aí aqui tem a pia Tem o negócio ali A toalha Aí aqui tem um armário Aí aqui tem um vaso Aí aqui tem uma banheira Ai, gente, que top É dorelha Aí aqui tem um box, né? Enfim, é só isso mesmo A gente só vai passar essa noite aqui E amanhã a gente vai pra São Francisco do Conde É São Francisco do Conde é o quê, né? Santo Antônio de Jesus Eu só falo São Francisco do Conde Não sei porquê Mas é Santo Antônio de Jesus Então, agora eu vou dormir Agora são Vou Agora são 10h09 Eu vou dormir E amanhã eu gravo mais pra vocês, beleza? Beijinhos Bom, gente, eu já tô indo onde? Eu não sei se ficou no baixo ou alto Mas agora são 6h09 Eu acordei 4h40 E me arrumei E saí de casa 5h30 5h40 Também, por aí E eu quase disse quando eu estiver falando baixo É porque o povo quer bem animado, tá? Mas Eu tô dentro do ônibus de turismo já Pra ir pra São Francisco do Conde de Jesus Vou me montar Uma condição Mas Agora a gente vai viajar, né? Vai ser umas 2 ou 3 horas de viagem Não sei E eu não sei quanto que gravar pra vocês Depois eu gravo E é isso Desculpa se eu estiver falando baixo, tá, gente? É porque eu tô com vergonha Mas é isso Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, you say you like that If I hate you then Find someone new Baby But you know I never will Bom, gente Eu já cheguei aqui Só que o Antônio de Jesus E ele me louco Ficou num quarto sozinho do hotel Eu tô de bocadinha Mano, então Aqui é a porta do quarto E aqui tem os barulhos aqui, né? Aí aqui tem a cama Não, aqui tem a cama de minha irmã A minha Aí ele tem Ali tem o telefone Um negócio pra montar Aí tem o quadro Não, veio um bis lindo aqui Aí tem Aqui esse negócio Um negócio pra eu guardar nessas roupas Um 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 freezerzinho Aí tem um adicionado Que eu já vi ali Eu já tô tipo I love you Aqui tem o espelho Claro, minha filha Aí aqui tem o televisão Já amei aqui a televisão Tem a janela Que tudo é bom Não dá pra ver, eu acho Mas Beleza E Tem a toalha aqui e tal, né? Ai, nossa Eu amei essa luz Porque de noite Eu posso ficar com a luz ligada E depois de desligada Tipo Ai, ela tá bombulada Ai, acho que eu não vejo esse quarto Pobre é uma coisa séria Enfim Aí aqui tem o banheiro Já sei onde eu vou me maquiar Pra fazenda hoje de noite Mas a gente não vai dormir aqui, não, Beth? A gente vai dormir aqui, sim Oxi, a gente vai voltar da fazenda, né? Ah, tá, entendi Aqui tem um vaso sanitário Aqui tem um box Nossa, eu amei esse aqui, entendeu? Tá me entendendo? Aqui, ó Protetor de cachorros Oxi, a gente tem que pagar Eu vou proteger a cachorra Piso 20 reais Se quebrar Por favor, não jogar nada pela janela Joga nesse vestido Eu vou ficar jogando o cara Dá licença, eu, hein? Eu vou chamar de maior do cara Até Enfim Ah, gente Enfim, eu tô muito feliz Agora vou botar o short Porque a gente vai sair Pra comer E depois Ah, sim, agora são 10h26 E o comércio fecha Uma hora E eu tô, tipo, não fecha Porque aqui é tudo barato Ah, gente Tô muito feliz Muito feliz Muito feliz Enfim, eu vou vestir o short Beijinho até neste instante Que agora eu vou almoçar E caçar alguma coisa Pra eu comprar, né? Porque eu sou a rica Mentira Que dia é? Porque eu vou comprar uma calça Mesmo porque eu não tenho calça Isso o quê? Almoçar Vai se divertir Enfim, agora a gente vai ficar aqui De boa E, tipo, quando a gente for fazer alguma coisa interessante Eu volto E gravo mais pra vocês Eu tô só explicando aqui pra vocês O que eu tô fazendo Porque eu não posso levar meu celular pra rua Pra não ser assaltada, né, gente? Mas eu vou gravar na fazenda Tá bom? Então continue assistindo o vídeo até o final Que tenho certeza que vocês vão gostar Ok? Oi, gente Agora são... Deixa eu ver Calma Se eu conseguisse ver, né? Deve ser umas duas Duas e treze Por aí E eu vou dormir um pouquinho Até umas cinco horas E quando der cinco horas Eu vou me arrumar Tomar banho e tal Pra gente poder ir pra fazenda Que a gente vai oito horas E eu vou me arrumar cinco horas Porque eu sou muito lada pra me arrumar E vai me arrumar Vai se arrumar e é minha irmã Então Sempre atrás E a gente quer tirar foto Obviamente E... É isso Eu não sei muito o que falar nesse vídeo Mas beleza Né? Mais tarde eu gravo lá pra vocês Quando eu estiver me arrumando E gravo na fazenda também Tô aqui deitada Morrendo Tipo, eu tava com frio Mas Minha irmã doente Botou o ar condicionado no Dezessete Aí ela botou agora no Aquecedor Do trinta E tá mais de boa Mas É isso Daí a gente eu volto Oi gente Voltei E agora são Cinco horas em ponto E eu acordei Já faz um tempo Aí eu comi Não, é bagunça Que eu fiz aqui De tudo que eu comi Comi paçoca Bis Mousse de maracujá Aqui é sabonete Tá? Só pra Falar Comi Quebra queixo E um E só, né? É, isso aqui é que tá Daí da bolsa Aí eu comi E agora eu vou tomar banho E me maquiar Tá bom? Eu vesti minha roupa e tal, né? Aí depois eu vou tirar foto e tal Vou tentar gravar um pouquinho assim Bem rapidinho de eu me maquiando Tipo, muito rápido mesmo Senão o vídeo vai ficar muito longo E é isso Já já eu volto, tá bom? Deixa eu só tomar coragem pra ir tomar banho E esperar a minha irmã terminar de tomar banho Oi, gente Voltei Agora são cinco e meia E eu já tô aqui Com minha blusa Minha calça Só falta eu botar o tênis E me maquiar, né? Obviamente Vou mostrar aqui meu avô Pra vocês pelo espelho Gente, se alguém tiver uma dúvida E tem que esperar A gente ter discussão Introdução Irmã ali, tipo Aí vocês me... Vocês me chamam Enfim, agora eu vou me maquiar Tive que ligar o aquecedor Porque tava com muito frio Mas enfim Agora eu vou me maquiar Depois eu vou tirar umas fotinhas Vem mostrar aqui O seu look A roupa de minha irmã Bem bonitinha Bem... Cá, vou botar Vem aqui Pronto Ui, desculpa aí Agora você tem que vir pra cá Na sua época Não é o dia Não é o dia Não é o dia Ô, menina bestalhada Ó, gente Meu look Ai, desculpa Fala look Eu não falo roupa não, tá? Gente, desculpa Olha a minha bota Que maninha Mas... Olha eu sem maquiagem Que tope Ridícola Ô, linda Maravilhosa Top Chega de espinha Tá, chega de meu povo Vai chegando ali Agora vocês vão ver Meu nome Depois E é isso, gente Neste dia de volta Ó, vai desliga Hum, sem graça Hum, sem graça Um... Também I Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri